Olá, meus queridos! Satisfação em tê-los aqui novamente para vocês que estão acompanhando a nossa jornada com as runas. Para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e é o primeiro que você está vendo, saiba que já existem outros quatro vídeos ensinando a vocês pequenos rituais para o seu cotidiano através da energia das runas. Nesse vídeo aqui falaremos sobre a runa Sowilo. Esta é a runa Sowilo. Parece com um raio e de fato ela é um raio. A runa Sowilo representa o sol, representa os raios do sol, a sua luz, o seu brilho. Ela é uma runa ideal para tudo aquilo que os deuses solares nos trazem. Saúde, vitalidade, sorte, clareza, destaque, brilho. Tudo aquilo que podemos associar à vibração energética do sol e das divindades solares. Assim como aconteceu nos outros vídeos dessa série, usaremos três tipos de práticas, três mini rituais bem fáceis para que você associe ao seu dia a dia e traga resultados. Tá certo? Então já vamos sem enrolação, sem nada. Se você está caindo aqui de paraquedas, já se inscreve para não perder nenhum tipo de conteúdo como esse, tá? Se até o final do vídeo surgir alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, coloca também nos comentários que você está precisando saber. Coloca aqui as suas dúvidas que a gente gosta de responder, tá bom? E vamos lá para as nossas práticas com a runa Sowilo. A primeira prática, a mais simples que eu quero trazer para vocês, como eu costumo fazer em todos os vídeos, é traçando ela no próprio corpo. A maneira mais simples de se usar uma runa é traçando ela no próprio corpo. Tá certo, pessoal? Então vocês vão traçar Sowilo em vocês, de preferência com a cor vermelha ou com a cor preta, que são as cores tradicionais aí dos povos nórdicos. Mas também é legal que você possa traçar em laranja, em dourado, em amarelo, cores que se remetam à energia do sol, a maneira como você vê o sol. Traçando a runa no seu corpo, para que é que serve? Você vai canalizar uma energia, digamos, de sorte ou de clareza na realização de um objetivo. Pensa aí, alguma coisa que você está em busca, bateu uma meta, algum objetivo que você está tentando alcançar, digamos que você está precisando aumentar o seu ganho aí com clientes, aumentar o seu faturamento, bateu uma meta, ou você está quase comprando aquela casa, quase comprando aquela moto, ou você está fazendo um cofrinho, você está quase juntando aquele dinheiro, você precisa de mais ideias, você precisa de clareza do que fazer, você precisa de um pouquinho de sorte, você está quase atingindo um objetivo, mas você quer que isso se concretize mais rápido, você quer apoio na concretização, ok? Então você vai traçar Sowilo em você, vai canalizar aquele seu objetivo, fala assim, olha, eu estou quase alcançando tal coisa. Aí você vai associar com Sowilo e vai pedir a sorte, a clareza, boas ideias, iluminação, tudo aquilo que é possível para que você alcance rapidamente aquele objetivo. Sowilo serve para nos ajudar a alcançar objetivos pessoais, ok? Então se você tem um objetivo pessoal, trace Sowilo em você e corra atrás desse objetivo com o apoio dessa energia, com o apoio da energia do Sol. Porque o Sol está aí, ele nasce para todos, ele apoia, o Sol é que nutre as plantas, o Sol é que traz energia para o planeta, o Sol é a fonte primordial de luz e calor para tudo. Então ele vai amparar você nessa pequena meta, tá bom? O segundo uso que faremos aí da runa Sowilo é uma outra característica que fala exatamente sobre a vitalidade, tá bom? Então se você está se sentindo meio em baixa, meio fraco, ou a sua autoestima está um pouquinho embaixo, se você não tem muita força, não tem muita disposição, ou você quer olhar para você de uma maneira diferente, a sua saúde, a sua imunidade não está muito em baixa, você tem um pouco de preguiça. Se você quer a vitalidade, a disposição, a saúde, aquilo que você pode coletar do Sol, porque muitos não sabem, mas o poder que existe nas ervas, nas ervas de cura e nas outras ervas, vem da energia do Sol. As plantas consomem a energia do Sol e transformam dentro delas em potencial. A vitamina D é gerada no nosso corpo por causa da luz do Sol, certo? A melanina é gerada no corpo pelo Sol, entre outras coisas que o Sol pode fazer pelo nosso biológico. Então a gente vai usar Sowilo para melhorar o nosso biológico. Você vai fazer um chá da sua preferência, digamos que você quer energia, disposição, vitalidade, faça um chá de canela na sua xícara, do jeito que você gosta, você está com um pouquinho de problemas intestinais, cólicas, e aí você vai fazer um chá de hortelã, algum chá curativo para melhorar aí, e você vai potencializar esse chá, você vai potencializar uma erva medicinal com o Solilo. Você vai dobrar o potencial que essa erva tem. Ela já te ajuda. Com a runa Sowilo, você vai dobrar. Então você faz o seu chá, pega a sua xícara, traça por cima dele Sowilo, canalizando a energia do Sol, energia do Sol, potência, vitalidade, e você traça ela ali em cima da xícara com o seu dedo. Você pode riscar a sua xícara com alguma tinta que saia, você pode riscar o pires, você pode traçar com giz em alguma coisa e deixar o pires ali descansando, certo? Traça a runa no seu chá, na sua bebida, em algo que já ia trazer vitalidade para você, para você potencializar, dobrar essa vitalidade. A runa Sowilo é vitalidade. Da mesma maneira que falamos de traçar no corpo por um objetivo, você também pode traçar no corpo por vitalidade. Seria interessante traçar no tronco, traçar de repente no seu peito, na sua barriga, em busca de vitalidade, de amenizar algum tipo de dor, de acalmar algum tipo de coisa, tá certo? Ou, de repente, se você é uma pessoa que tem muito sono, um pouco de depressão, é legal também contar com Sowilo para melhorar nesse aspecto da sua vitalidade, tá? Saúde e vitalidade através da energia do Sol. E o terceiro e último uso, não menos importante, porém mais complicadinho, usaremos Sowilo para o destaque, para a fama. Se você é um profissional que vive da sua imagem, dos seus produtos, daquilo que você oferece, principalmente para quem é dono do próprio negócio, use Sowilo para se destacar, para que o seu produto, para que a sua imagem, para que a sua fama cresça e se sobressaia entre os demais, para que você tenha destaque, brilho, não tem nada que se destaca mais no céu do que o sol. Nada é mais brilhante e chamativo do que o sol. Nada é mais iluminado do que o próprio sol. Então, peça a Sowilo que um dos raios do sol ilumine você e que você se torne o destaque, o rei, o leão, o domínio, o dourado, o brilhante. Todas essas palavras que eu disse estão associadas a essa energia de Sowilo. O sol, o leão, a luz, o fogo, o destaque, o imperador. Todas essas figuras estão associadas à energia de Sowilo. E como é que a gente vai fazer esse ritualzinho para destaque? Para que você tenha mais clientes, para que as pessoas te procurem, para que você seja famoso, para que você seja reconhecido, para que você assuma posições de liderança, para que você tenha uma promoção no seu emprego, para que você seja mais visto do que os outros. Vamos pegar uma vela amarela ou uma vela vermelha ou uma vela laranja, alguma vela dessas cores aí. E aí você vai traçar a Runa Sowilo na vela. Pode traçar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Entretanto, uma única vez basta. Pega um lápis, alguma coisa de madeira, uma ponta de faca, traça a Sowilo nessa vela. Depois você vai pegar azeite, qualquer azeite, azeite de oliva, azeite de coco, azeite de dendê, esfrega essa vela com azeite e depois você vai jogar canela. Você vai deixar essa vela poderosa de canela e da energia Sowilo. Ok? Aí você firma ela num pires, qualquer pires, ou pode ser no chão também. Você pode traçar Sowilo com giz no chão e firmar essa vela por cima. E antes de acender, você se concentra. E você pede como você quer. Eu preciso de destaque, eu preciso de fama, eu preciso ser famoso, eu preciso que o meu canal cresça, eu preciso de mais clientes, eu preciso de mais vendas, eu preciso me destacar entre os outros. Vamos dar um exemplo bem simples. Digamos que você tenha uma padaria, né? E você quer assim, eu quero que a minha padaria seja a mais famosa da cidade. A minha padaria tem que ser mais famosa que as outras. Eu quero ter a padaria mais famosa de todas. Eu quero que o meu pão seja falado de boca em boca, eu quero ser citado, eu quero ser comentado, eu quero ser famoso pelo meu pão. Só um exemplo, ok? E aí você acende essa vela e deixa queimar. Você não precisa fazer apenas uma única vez, você pode fazer mais vezes, quanto mais você faz, melhor. Tá certo, pessoal? Tudo que acabar de queimar, se sobrar coisas no pires, raspa bem, limpa bem, volta o pires pro uso, joga tudo pra fora, se você achou que sobrou muito resto, que a vela não queimou direito, pode ser um indicativo de que o pedido tá difícil e você precisa refazer. O ideal é que a vela queime toda e não sobre nada. Tá bom? Quanto mais sobra no prato, significa que mais vezes você precisa fazer. O ideal, eu sempre indico pras pessoas, é que você faça pelo menos umas três vezes. Se você fizer uma vez, funciona? Funciona, claro que funciona. Mas o ideal é que você faça mais vezes. Eu sempre dou a sugestão de três vezes. ou números ímparos. Você pode fazer uma vez, três vezes, cinco vezes, sete vezes, nove vezes. Entretanto, não passe de nove, porque nove é o algarismo final. Nove é o número da completude entre os nórdicos, tá? Nove é o sinal de fechamento, de subida de degrau entre os povos nórdicos. a condição perfeita de fazer isso seria nove vezes. Ou a cada nove dias. Também é um método interessante pra se fazer. Mas, espero que tenham gostado dessas dicas, espero que entendam pra que é que serve a runa Soilo. Tudo aquilo que você imaginar que está relacionado ao sol, ao brilho, ao destaque, à vitalidade, à energia, está ligado à runa Soilo. pra você que já está acompanhando a jornada, espero que tenha acrescentado conhecimento. Pra você que é o primeiro vídeo, não esquece de ver os outros. Se inscreve no canal pra não perder mais nada. Deixa o seu gostei agora, porque depois você pode até esquecer e o canal precisa disso. E a gente se vê num próximo vídeo com mais runas. Gratidão!